E aí gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Então gente, eu estou aqui na Avenida das Hortências, nós fizemos um vídeo ali recentemente no Colosseu, aquele fundi famoso aqui da região, estou aqui do ladinho da Igreja do Relógio. Esse áudio eu tive que substituir porque tinha muito barulho, muito ruído, enfim, vocês não iam conseguir captar. E eu queria mostrar para vocês essa casa de fundi, gente, Lê Chalé, que lugar bonito. Não é dos mais baratos, tá gente? Ele costuma ser bem caro, é uma casa de fundi antiga, que desde quando a gente veio a primeira vez em Gramado ela já existia. E olha, ela é um charme, meu sonho de consumo é um fundi aí no Lê Chalé, quem sabe um dia a gente não tem essa oportunidade, porque é muito bonito o lugar. Enfim, chama a atenção desde quando a gente veio aqui. Então aqui, do ladinho mesmo, esse meio lindo da Avenida das Hortências, eu vou mostrar para vocês alguns cardápios, alguns lugares, algumas opções. Vocês adoram cardápios, para vocês terem uma ideia, as árvores já estão todas podadinhas aqui pela prefeitura, para a próxima estação já começar a se restabelecerem, né? Estava bem, como é que eu falo, peladinho, como eu falo, enfim, com a carinha de inverno. Agora, enfim, eu fico com essa imagem de inverno muito forte. Eu estou do lado aqui também do restaurante Dublin, o restaurante meio contemporâneo, serve vários pratos, eu acho muito bonitinho lá dentro, aquelas cadeirinhas acolchoadas, sabe? Com aquele pelegozinho, peludinho, muito bacana, olha aí, eles têm fundi, eles têm outros pratos à la carte, eles têm opções também mais simples, eu vou mostrar. Dá para o dedo para vocês verem. Segura o vídeo para vocês fixarem os valores, eu vou passar assim rapidamente, para não ficar um vídeo tão longo, olha só, eles têm cremes, eles têm pratos à la carte com carnes, tem sopas, pratos kids, o cardápio está bem clarinho, realmente a imagem lá é bem clarinha, mas dá para vocês verem mais ou menos aí o que contempla cada opção, e se é para uma ou duas pessoas, tem mix de carnes para duas pessoas, 169, picanha, salmão, é um cardápio bem diversificado desse restaurante e fica aqui relativamente próximo do centro. Outra coisa importante, fixa esse cardápio, gente, isso é sugestão, tá? A gente está passando, eu estou mostrando, a gente não está, como é que eu vou dizer, alguns desses restaurantes que nós vamos mostrar, nós não fomos, mas é uma opção, se encanta pelo cardápio, pelo preço, pela fachada, as opções que tem, e essa é a ideia que a gente está trazendo aqui para vocês, a sequência de fundir, 69,90, está um bom preço, apesar de que eu sempre gosto de restaurante de fundir, eu ir para os que são especialistas, tá, gente, é que ele só serve fundir, eu não sei, é uma opinião, é uma questão pessoal minha, eu acho que eles podem sim fazer um fundir mais legal. E eu estou falando isso, gente, com a cabeça de turista mesmo, tá? Porque às vezes a pessoa só vai para um, então se eu tivesse que ir só para um, eu escolheria o especialista, né? Aqui a gente tem, pode errar, poxa, não gostei, aí vai para outro, e outro, e outro turista, né? Enfim, não tem tanta oportunidade. Na sequência tem esse Royal Fundir Gramado também, eles têm vários pratos à la carte, a gente sempre vê aí na plaquinha deles, muito arrumadinho lá dentro, as cadeiras, eu gosto muito do ambiente também, tá, gente, tem musiquinha de fundo, ambiente legal, assistente de acionamento se não tem, são com as comodidades, e além do preço que a gente olha também, porque a gente precisa se preocupar também com o nosso conforto. Veja que eles têm uns risotinhos, umas coisinhas aí interessantes para vocês pescarem. E é um na sequência do outro, é literalmente, é o Tomassini, está tudo coladinho do outro, vem de fundir um atrás do outro, não tem desculpa para você. Ah, eu não vi uma casa de fundir, gente, são várias e tem todo preço, você pode achar de 50, de 60, de 80, de 100, os melhores vão estar ali na casa dos 80, 90 reais é o preço mais comum. O Tomassini deixa até o preço aí de um prato na entrada de 52 reais, que para jantar isso é muito comum, aí na faixa dos 50, 60, até 80 reais, dependendo da preparação. O Vessoa também, ou Vessoa, como muitos chamam, fica do ladinho aí também, na Avenida das Hortências. Nós viemos nesse restaurante, ele está no Prime Gourmet da edição agora de 2021, comprando uma sequência de fundir, você ganha outra. Na época nós pagamos acho que 89, 90 reais por cada um, e só pagamos por um, porque a gente estava com o Prime, e se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, nós vendemos o Prime, tá gente? É só entrar em contato no link da descrição, tem um telefone exclusivo dos nossos clientes Prime, para a gente tirar dúvidas e quem sabe talvez fornecer também para vocês. Eles têm estacionamento, nossa, foi muito bom, foi uma experiência muito boa aí no Vessoa. Imagina o Fábio, chegou, olhe ele. Oi. Oi. Oi, já quietinha. Hoje está bom. Hoje está bom. Mais um cardápiozinho aqui da Avenida das Hortências é o Le Bellicanto. É esse cardápio desse restaurante. Nossa, tem opções de saladas, às vezes outros, tem algumas entradinhas, tem pratos kids, tem massas, tem um restaurante que tem muitas e muitas e muitas opções. Alguns, na verdade, esses que vocês estão vendo aí, são preços individuais. Os que tem, que são para dois, vai estar descrito no cardápio. E o bacana, gente, é que eles têm um fundir vegano. Olha só, o que é que contempla. Tem chocolate vegano, tá vendo? Nossa, muito legal. A sequência de fundir normal não tem preço, que é a primeira. Olha, estou apontando aqui para vocês, mas o vegano tem várias opções. O chocolate vegano, muito legal. Sempre que eu achar alguma coisa assim, para quem tem um determinado tipo de intolerância ou um estilo diferente de refeições, a gente vai estar mostrando para vocês. Mais pratos de carnes aí, também individuais. Alacarte, interessante também, grelhados, picanha, peixes, off-lead, truta, às vezes me perguntam também, salmão. E pratos vegetarianos. Então, Lebelicanto, talvez seja uma opção interessante para quem, Lebelicanto, para vocês verem aí, para quem tem algum tipo específico de necessidade de refeições. E a Avenida das Hortências, gente, é isso aí. É gostoso de se andar, é um restaurante atrás do outro, hotéis. Tem algumas locações por temporada também. Essa cantina de vículos, acho interessante. Ela tem sequência de fundir, mas eu acho que o forte dela realmente é para massas. Mas eu acho que, como toda cantina, a gente espera talvez uma preparação mais italiana. E tem várias opções aí de massas. Eles deixaram o cardápio aqui, a gente também vai trazer para vocês, vocês terem uma ideia. Está bem pequenininha a letra, não sei se dá para vocês verem, aproximar o máximo que eu possa. Mas é só para vocês terem uma ideia também do que eles têm de opções. E muitas dessas opções aí, eu acredito que todas que vocês estão vendo aí, são para duas pessoas. Então, o jantar aí vai ficar na faixa de uns cinquenta e poucos reais para cada um. É mais ou menos o preço praticado do que nós vemos aqui na região. E é difícil vocês encontrarem algo diferente disso para um restaurante, tá? Peixes, lasanhas, como eu falo para vocês, as massas são realmente o forte deles. Alguns filés, filé de frango. Então, interessante. Essa cantina de vículos é realmente uma referência para a gente nisso. E dentro de uma, como é que eu vou dizer, uma pegadinha mais simples aqui na região. Mais simples vírgula, né? Normalzinha na região, né? Gourmezona, não é inacessível. Essa cafeteria também, gente, do ladinho da cantina de vículos, eu acho uma graça. Sempre eu tento também lembrar do nome dela. Nossa, sabe aquela cafeteria que parece meio francesinha? Toda arrumadinha lá dentro, um atendimento bem legal. Fazia tempo que eu não passava na frente. Vou mostrar para vocês o cardápio dela. E é bem interessante porque eles têm aquelas coisas mais simples. Um sanduíchezinho, ou um salgado, ou um doce elaboradinho. Então, um café ou um chocolate quente. É bem legal. Aí, os preços dos salgados, dá essa clareada. Tem um lanchezinho ali a R$ 9,00. Sanduíche natural R$ 17,00. É o preço da região, tá, gente? A fatia de torta R$ 13,50. Então, é um cardápio bem, o de cafeteria, cafeteria mesmo. E eu acho interessante porque não está dentro daquelas famosinhas, que vão ficar sempre cheias. É um lugar que você vai ficar à vontade com a sua família. E fazer uma refeiçãozinha leve, assim, para quem não curte comer muita coisa, assim, alaborada. Então, fica aí do ladinho da cantina de vículos. Na sequência, tem esse restaurante, que é a sua escotagem. É um restaurante que eu gosto muito de fundir. E ele também tem uma sequência de... Como é que eu vou dizer? São uns grelhados, sabe? Mix de grelhados, que eu acho bem interessante. Eu vou mostrar o cardápio dele para vocês. Aí, vocês vão me dizer se está caro ou se está barato. De vez em quando, até eu consigo pegar algumas promoções deles. Massas, risotos. Sempre nessa faixa, tá vendo, gente? Vocês verem no iníciozinho sempre R$ 50,00 e poucos reais. Mas, é o que seria mais ou menos praticado aí para um jantar. E, eventualmente, você acha ali algo um pouquinho mais baixo do que isso. Mas, sempre no topo, podem prestar atenção. Começa aí na faixa dos R$ 50,00. R$ 50,00 e poucos reais por pessoa para um jantar aqui na região. Assim, para jantar à la carte, né, gente? Sugestões para veganos também. Eles têm. Na sua escotagem, isso é legal. É bom estar mostrando para vocês. Sem glúten, sem lactose. Também tem preço para sequência de fundir. E eles são bons para sequência de fundir, tá, gente? Apesar de eu preferir os restaurantes mais especializados, o seu escotagem começou com essa sequência de fundir. Então, eu considero eles como especialistas. Está R$ 95,00 ali por pessoa. E tem outras variações mais diferentonas que aumentam um pouco o preço. Mas, enfim, é bom ter esses restaurantes com refeições especializadas. É bem legal. Tem um prato kids também, para peixe, com filé, de carne, de frango, algumas sobremesas. E uma coisa que eu achei legal, foi até o Fábio que me destacou, passado essas sobremesas, é que eles oferecem transporte, ó. Isso é bacana para vocês. É só vocês entrarem em contato com as redes sociais deles e verificarem como fazer. Logo ao lado, tem esse hotel, que lá em cima, está vendo? Tem como se fosse um mezanino, ou alguma coisa assim. Esse hotel, ele é águas claras, é isso mesmo, águas claras. É um hotel que tem um quarto grande. A gente, ó, é muito antigo, muito mesmo, tem muitos anos. E sempre que alguém me perguntava, eles acharam um hotel com conforto, não tão caro, mas que tem um lugar para as crianças ficarem mais à vontade. Isso aí tem um espaço muito legal, a gente gosta muito também de indicar ele. E mais um cardápio, que é desse Alpes Verdes também, nessa linha do Tem Pra Tudo. Inclusive, eles têm um mix de carnes ali, é para R$ 79,90. De vez em quando, esses restaurantes colocam algumas promoções, tá? E é o que a gente gosta, né, gente? Por isso que, de vez em quando, a gente vai estar mostrando para vocês também. Enfim, por último, aqui na nossa caminhada, a gente vai trazer essa galateria, que é já na esquinazinha, no finalzinho do nosso passeio, é a galeteria Itália, né? Galeteria Itália, Galeto Itália, na verdade, ó. Vamos ver aí na entrada, Galeto Itália. E eles também deixaram o cardápio para a gente pescar, para quem curte galeteria, para quem curte essas comidas regionais atípicas, que para a gente também é típica aqui da região, vou mostrar para vocês. Eles têm rodízio de galeto, R$ 63,90 por pessoa. Eles têm buffet de sopas, ó. Alguns desses buffet de sopa, gente, só são enviados à noite, tá? Tem algumas massas, buffet de sobremesa também você pode pagar um valor adicional para você ter acesso. Tem os alacartes aí também de carne, acho que dá para vocês verem para uma ou duas pessoas. Tem um bonequinho ou dois bonequinhos, sempre nessa faixa, tá vendo? De 45, 49 por pessoa. Esse até está um pouco mais abaixo do que a gente está acostumado na faixa dos 50 e poucos reais. Gente, o vídeo de hoje foi esse, olha aí, já me dá assim, assim, Fábio? Assim está melhor. Assim está melhor, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, deu trabalho, eu andei pra caramba, hein, Fábio? E essa região aqui para filmar dá trabalho, porque é muito barulhento. É muito barulhento, então já vale... Assim, barulhento se entende, né? Passar muito carro, né? Então, já vale a inscrição, se inscreve no nosso canal. Já vale a curtida do vídeo, já vale o compartilhamento, eu vou ficar muito feliz. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho